Olá, família do canal da Mansão Maromba, aqui é a Nara Paraguai, pra quem não me conhece. Aqui é a Aline Lari, mais conhecida aqui na mansão como Mia Khalifa. Tá bom. Eita, tô com Mia. Estamos aqui na rua, não estamos perdidas, não. Viemos trazer café da manhã para os obreiros. Aproveita que a mamadeira tá cheia deles. Obreiros de quê? Da obra do Toguro, das 18 casas de aluguel. Você sabia que ele tá fazendo 18 casas de aluguel? É, eu tinha acompanhado nos stories dele. É claro. Foda demais, né, mano? É sim. Meu olho tá inchado, não se assustem que ontem chorei muito, entendeu? Todos choramos muito, né, Aline? Sim, eu vim até de óculos escuros. Foram despertinho. Ontem tivemos um culto lá na mansão. Mano, foi uma troca de energia enorme, sabe? Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. O nome do que deu foi o Júri, que vai sair o vídeo. Acho que já saiu o vídeo aqui no canal. Acompanhe aí, acompanhe esse vídeo que vai ser muito bom. Não sei quantos obreiros são, acho que são três ou quatro. Tomara que eles gostem e acompanhem. Oi, 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 bom dia. Estão fugindo de nós. Bom dia, nós temos uma mansão para sair café da manhã para vocês. É que o Guru deu uma missão pra nós hoje, devia trazer um café da manhã pra vocês. Quanto são? Cinco. Onde querem comer? A gente arruma aqui em algum cantinho, porque aqui não tem lugar, mas a gente improvisa. É, vamos improvisar aqui, na beiradinha. Ai, vocês vão gostar muito! Ai, esqueci de trazer um guardanapo. É, isso não falamos. Por quê? Que o Tauro hoje nos deu uma missão de trazer o café da manhã pra eles bem cedinho. São as oito e meia, que horas que são? Oito e meia, nove. Oito e meia, nove horas da manhã e viemos trazer café da manhã pra eles. Né, Aline? Acordamos bem cedinho. É, a Nara falou pra mim de madrugada, quatro da manhã. Amiga, não dormi ainda, me chama amanhã. Acordou mais cedo que eu. E sobre isso, tá tudo bem. Quero comer esse bolo. Tem o leite e o açúcar ali também. Desde que horas estão trabalhando aqui? Desde as oito aqui. Oito horas. Desde as oito horas. E você já tomou café da manhã hoje? Aí eu saí de quase tomou uma café da manhã. Surto hoje, né? Ainda bem, então, Juvinho. Como os seus nomes? Meu nome é Vitor. Vitor, o seu? Vanilson. Como? Vanilson. Vitor e Vanilson. E o seu? José Wilson. José Wilson. Vem comer? Certo. Vem que preparem o sanduíche mais gostoso, entendeu? Nunca vão comer um sanduíche tão gostoso assim. Aham. Até que horas vocês trabalham? A gente vai até às cinco vezes. Vamos até às seis horas. E comem aqui, descansam aqui e continuam trabalhando aqui. Aham. Aí vocês trazem homos? Às vezes sim. Às vezes não. Você está desde o início da obra? Sim. Desde a maçã maromba. Quem construiu a maçã maromba é nós. Sim. Ah não, cara! Há dois anos atrás, né? Nós construímos a maçã maromba. Olha, eles construíram a maçã maromba, Mara. Ok, então desde o início. O que você acha do Itoguro? Bom chefe? Ah, o Itoguro é... Gente boa. Um cara é gente boa demais. Apesar que a gente tem poucos contatos com ele. A gente tem mais é que o Saulo. O Saulo que é o nosso chefe aí. Um cara é gente boa demais também com a gente aí. Mas o Itoguro vem às vezes. Gravamos conteúdos. O Itoguro vem mais vezes na obra. Ele vem. Gastei mais café da manhã, né? É, né? Vou falar pra ele. Vou falar pra ele. Vou falar que os meninos gostaram tanto do meu sanduíche que querem sempre. A Larissa me dá muito bonita. Eu também tô com medo. Ela tá aqui dentro. Vocês trabalham há muito tempo nessa profissão? Eu já tô aqui em São Paulo já há quatro anos. Trabalhando... Você veio e começou a trabalhar com pedreiro? E trouxe família junto ou... Sim, trouxe a minha esposa e tenho mais uma filha também. E de onde você veio? A gente é de Belém do Pará. Eu sou de Belém do Pará. E eles são do Maranhão. E aí o outro que não se apresentaram ainda. Fale aí seus nomes. Jonas. 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 Rony. Como? Rony. Pra ser menina. Vocês são todos de fora, assim? Todos vieram de fora, né? Vocês acham que vai demorar muito ainda pra terminar a obra aqui? Após, pelas contas já era pra ter acabado. E o que aconteceu? O tempo? Não sei se é um entregador que tá deixando faltar. Entendi. Tem um tempo aí que a sala ficou quase com dois meses de parar, né? Aí, duas semanas atrás, ela ficou mais uma quinzena parada. Dois semanas parada. Já ela tá bem adiantada já. No final do ano, ela tá pronta. Todo acabamento, eu acho. E aí, vai sair quantas casas aqui? Dezoito. É o pai carota. Nossa senhora, dezoito casas. Você que trabalha com tijolas, semento, ferro, areia, entendeu? Chama no projetinho que tamo precisando aqui pra não faltar mais, entendeu? Isso que é! Pra obra andar. Pra sair logo essa obra. Pra andar e acabar logo e eu me mudar aqui, entendeu? Tu já trabalhou assim já, Nora? Quê? Pegar tijolos, as fitas? Eu já peguei. Quando sair de criança ou...? Sim, de criança. Ah, e eu também já trabalhei. Porque eu fiz a casa da minha mãe agora faz uns seis meses. E ajudei em pudor. Então, eu vou pedir pro fogo me contratar agora. É, a gente já tem experiência. Aham. Se precisar também ajuda, é só chamar que eu venho ajudar. Vitor! Sim, peraí que eu não tenho mão pra beneficiar. Prazer, bom trabalho pra vocês. Prazer. Tudo de bom, tá? Bom trabalho pra vocês. Legal pra vocês também. Vamos tentar trazer mais café da manhã pra vocês. Uuuuh, galera! Falou, galera. Até o próximo aí. Bom trabalho. Bom trabalho. Vamos tentar trazer mais café pra vocês. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Viemos trazer o café da manhã pra eles. Eles gostaram. Ainda bem, né? Porque estamos com tanto amor. Por favor. E se vocês querem saber mais sobre, se querem que voltemos aqui a gravar aqui e fazer perguntas pra eles, deixem aqui nos comentários que vamos estar de olho curtindo todos vocês. E deixem seu like, comentem, comentem e compartilhem esse fio no canal da Mansão Maroma. É isso aí, galera. Beijão! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho